A morte de Anthony Bourdain está a comover o mundo e em Portugal também se fazem notar homenagens ao chefe de cozinha. Lili Canessas foi uma das personalidades que reagiu à notícia, com a qual confessa ter ficado bastante abalada. Hoje ainda não consegui rir. Eu que gosto tanto da vida e acho que é tão curta. Quando alguém se suicida, quando realizou os seus sonhos e é um exemplo para tanta gente, fico sempre muito perturbada, que imensa solidão. Anthony Bourdain, lê-se no Instagram da Socialite. De recordar que Bourdain foi encontrado sem vida esta sexta-feira, em Paris, após cometer um suicídio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho